...de língua portuguesa, especialmente os grupos de filhos do Brasil, Cabo Verde e Portugal. Subitemos a vida do Espírito Santo sobre todos os educadores, em particular os pais, para que, com seu exemplo, ajude os mais jovens a crescer em sabedoria, estatua e graça. Depois de me deixar o Cabeça, os pais, o Cabeça, os pais, o Cabeça, o Cabeça. Guarava.